Tá gravando! Fala galera! Vai tomar no cu! Só... Só uma explicação rápida aqui que a gente tá falando muito baixo porque é... Três da manhã E aí os nossos papitos estão dormindo É, e caso nós acordemos eles vocês já sabem que vai acontecer Umas fezes Vou enfiar Vou enfiar um avião no meu cu Se eu acolhar eles Ai ai Então eu acolha meu pai, ele chega pra mim e faz dança Vai deixar o seu like aí embaixo E não esquece de se inscrever no canal Porque isso é muito legal Deixa eu jogar de Valkyrie Tá bom Eu te interrompeu o senhor durante a fala dele Obrigado, continue Então galera, não se esquece de deixar o like aqui Pra apoiar a série e se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, muito obrigado Yeah É Ai tem um filho da puta aí Chamado bujão de gás Que tá comentando que eu sou chato aí nos comentários Eu quero que você se foda Você não pode dar Babaco E não é bujão de gás É botijão de gás Aprendi a falar com ninguém Depois vem falar com a gente Quando aprender a falar com ninguém Vem falar comigo Daí que ninguém vai entender, tá ligado? Só a gente Pois é Ah mano Quem que eu sou Quem que é o Buldo? Ah meu Deus do céu Que? Tem que fazer ligação real Tá bicho Birimbiches Ah não, não tem ninguém com birimbinho Sim Não tem ninguém com birimbinho Birimbiches Mais Ing Didno Ah tu Masför Ah né Nós gatos Já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Sem o nosso filho Sem o nosso filho Não reconhecerás Pedrão, tu conseguiu jogar as câmeras pelo menos? Aham Acho que tem um cara que foi Olha o negro desse ficou mais ou menos Ficou muito bom o negro dois A um ficou melhor A um ficou melhor Caraca Ah mano, eu ainda consegui Deitar um cara na hora de me farpar Nossa Aquele merda me deu tecar por nada Depois vocês olham no vídeo mano Ele simplesmente resolveu Dar um tiro É, eu pensei que tu tinha morrido pra O adversário, mas daí do nada eu olhei E foi tecar Eu vejo um heredinho fuzilando, cara Mas eu acho que Tá tipo Formação Cara, esse aqui já vai ser Vocês estão bem ligados Que esse aí vai ser a nossa Formação da ranked né Formação tri escudo Não É formação BBM Blackbird Montagne Não Formação vai tomar no cu Cara Cara, recesso escolar da Marão velho É puta do cu Pra que botar prova depois Duas semanas Duas semanas de Né velho Vai tomar no cu mano Pra que dar férias então Pois é mano Tipo cara Eles acham que a gente vai Vai estudar Vai estudar Durante as férias É Eles botam só pra se fuder Tá ligado Sim mano Bom Jesus Bom Jesus Tem recuperação No trimestre Já sabe Sim, tá ligado Quem não pega recuperação Tem um mês inteiro de férias Sim mano Quem não é de Blumenau Não faz nem ideia desses nones Oh, Bom Jesus tem no Brasil todo Praticamente velho É o Barão não É o Bom Jesus da Muzilhão Ah, Barão? Ninguém precisa saber do Barão Saibam que é uma escola cu Ai, o Barão vem e me mexe um pulo senso Mas o Bom Jesus eu tô ligado que tem O Bom Jesus é de Curitiba eu acho na verdade Aham Eu mosquei agora velho Poderia ter matado alguém Matou Merejo esse carinha Matou Merejo esse carinha O cara alheio que o headset fica bem melhor pra ouvir Ah velho, pelo amor de Deus Merejo cuida Merejo cuida Merejo cuida Foda Foda Ah, foda Calma, se eu tô com a tela Relaxa Vai cá, vai cá Meu Deus chato É que ele tinha virado de costas Ele ficou com pouca vida Mas ele tá aqui Ah não E esse mongol ai com Silenciador na arma velho Silenciador por APS 4 não muda nada só pro computador Nossa Nossa Que bicho ruim Nossa Ei, vamos jogar no PS Vita Óbvio Se eu tivesse Dá pra jogar no PS Vita eu jogo assim Dá É bom? Acho que não O gráfico muda alguma coisa? Mesma coisa Não Tipo, tu compartilha a tela, tá ligado? Esse outro Então o que tu vê no PS 4 tu vê no PS Vita Então meio que tipo vira um Aquele novo Aquele novo Pelo Vita velho Pelo Vita Pelo Vita Ah não Tu vai Tu vai pôr o Vita onde? Tu vai pendurar ele na parede Na parede Tá, então o Vita meio que vira um Controle diferente Ele vira um Cara Ele é um console mano Não sei se tu já reparou isso Eu sei que ele é um console Mas se É reproduzido na TV Ele meio que Tu não vai ficar olhando pro Vita Ele vai jogar pra TV Não Eu olho pro TV Pro Vita Porque se for olhar pra TV Eu jogo no controle Cara, porque que vocês gastaram o dinheiro pra comprar PS Vita, velho? É porque foi bem burrice Pra viajar mano Quando tu não tá em casa dá pra jogar no arbol 6 Mesmo Mesmo Enquanto eu pego Não sei o que é O play tem que tá ligado Ah, então Não funciona pra nada É A menos que a tua mãe queira assistir TV Na tua TV É por isso que você tem uma TV Não tem essa pra você Eu não tenho Exato também Que merda que ficou as câmeras velho Mas eu também não sei posicionar a câmera nesse lado Mas eu também não sei posicionar a câmera nesse lado Mas eu também não sei posicionar a câmera nesse lado Quer dizer Aqui eu sei Eu boto uma sempre uma naquele cantinho Eu não tenho nenhum Valkyrie Eu não tenho nenhum Valkyrie Eu não tenho nenhum Valkyrie Ué, a câmera aqui fora ficou Aqui dentro também eu sempre boto câmera Nossa Cara, eu tô muito fodido Só vou matar um brother Eu espero Caralho, bateu a sede demais Ah velho, cara, a arma da Valkyrie é a pior arma desse jogo, cara. Chota, tem um cara aí. Boa. Ah, óbvio que eles quebraram a câmera lá fora. Os imbecil devem ter ficado marcando, velho. Eu não marquei. Também não. Por exemplo, eu vou ficar olhando a minha câmera. Ah, eu vou ficar te olhando. Ah, tu tá vindo? Oh. Vivaço. Tá, então olha a minha câmera, cara. Não vou ficar te assistindo, velho. Vai ficar vendo o que mesmo? As câmeras, velho, não a tua câmera. Ah, eu sou inútil, mostra pro povo a minha habilidade. Ah, nossa. Já matei dois. Um deles é o mais pra mim. Aí, o bicho tá agronando. Pronto. Isso é uma porcaria. Tá vindo minha câmera, velho? Eu tô vivo, porra. Ah, o velho tá vivo. Merda. Fodeu, velho. Deu muito, mano. Meu Deus, Thiato. Tu é muito burro. Tem uma coisa lá do outro lado, mano. Tem uma janela do outro lado. Tá aqui comigo. Eu peguei. Eu peguei esse aqui. Eu peguei esse aqui. Caralho. Meu Deus. Dei três. Eu melejo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Dei três. Cai e o meu Deus matou. Eu vou testar o bagulho. Tiota não representou, vai jogar de termite Você parece burro Olha os caras dando TK aqui, eu alvoi um vincorzinho Caraca Eu vi Eu peguei só a hora que o Hulk morreu Esse é o quarto maluco, jogando assim Os brothers estão se mirando Alguém tá olhando meu drone Eu tô olhando teu drone agora Olha lá, tá muito engraçado Tá um maluco tacando C4 no outro ali Ah, perdi a carga Caraca Opa, derrubou Ele derrubou Eu vi, eu vi Meu Deus, essa arma é muito barulhenta Eu vi 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 Uma Eu vi Eu vi Eu vi Eu acho que me deu um tiro, eu tô com 40 de Vibre AAAAAAAH Fala os filha da c*** a Marina, essas perdiçadas Eu dei um tiro na Marina também Vou dar mais um Não, não dá, não dá Eu dá Vou quebrar o Jäger dela na verdade Cara, vim me matar pra todo mundo que eu faço contigo Pô, vamo gravar uma ranqueada Não acredito, ninguém viu isso, velho Na moral, eu sou muito batata, mano Caralho, o maluco lá de trás conseguiu me matar Ah não, eu tomei que tem cara da Marina, óbvio Cara, caiu o Flood, cara caiu o Flood Da onde? Não caiu não, mentira Não caiu não Vai Calma, cara É que poderia ter caído Eu pensei que tinha caído e eu escutei o barulho Ele virou bem na hora, velho Eu ia matar uma faca Caramba Tá lá com a Marina A gente ganhou, velho, virada Cara, olha como eu tô um bosta hoje, mano Ai, eu fiquei primeiro com o sol Eu tô muito bosta hoje Caraca, eu deixo de matar o sol Não, mas de brilho Não, mas de brilho, não Que eu nunca bosta hoje de brilho Porque este canal jamais saberá o que o Mered fez antes Avião presidencial, o Mered de brilho Acho que foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida inteira Eu não era bom Tá, galera Esse foi o vídeo Até o próximo, Ciota Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Valeu, falou Mered Tamo junto, valeu Valeu, até daqui a pouco com outro vídeo É nóis